A escuridão da noite se confundiu com o clarão causado pelo fogo. O incêndio em um dos galpões da fábrica de molduras Moldurar, em São Lugero, começou pouco depois das seis da tarde de sexta-feira e só terminou na manhã de sábado. Outros dois galpões também foram atingidos. O local servia como depósito de madeira seca, material altamente inflamável. Quando o fogo começou a se espalhar, já não havia mais funcionários na fábrica. Os laboradores de empresas da Redondeza ajudaram a evitar que mais prejuízos fossem contabilizados. Houve uma cooperação e ajuda de muita gente, então muita coisa foi conseguido tirar antes que a chama pegasse. Mas infelizmente queimou uma quantidade bem grande de madeira. Paredes do galpão foram quebradas para auxiliar na retirada das madeiras, que não foram queimadas. A abertura também foi necessária para melhorar a ventilação. Os bombeiros se preocuparam em isolar os galpões atingidos pelas chamas e por horas resfriaram os materiais. Entre acelerar a combustão e deixar o fogo se propagar para os outros materiais que ainda não estavam incendiados, nós optamos em fazer o isolamento. Para tentar controlar o fogo e evitar com que se propagasse para outros galpões da fábrica, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros de aproximadamente 10 cidades da região. Além de municípios da Amurel, também ajudaram no combate os bombeiros de Criciúma e São José. O grande problema encontrado pelos homens foi quanto ao abastecimento dos caminhões. Nós precisaríamos de muito mais hidrantes aqui, precisaríamos de muito mais pressão na rede de abastecimento de água da nossa região, não só aqui em São Ludigero, em toda a região da Amurel, porque nós sofremos muita dificuldade na hora do abastecimento. A cidade de São Ludigero praticamente parou para observar o incêndio. Fogo daquela proporção assustou quem estava no local. Apesar da destruição, foi possível salvar cinco outros galpões, que também estavam abastecidos de madeira seca.